Bolsonaro arrega para a Globo. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, não aguentou o tranco e pediu água para a Globo. Daqui a pouco, em Brasília, o capitão receberá a visita do vice-presidente das organizações Globo, Paulo Tonete. Bolsonaro estará acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do empresário Vicente Jorge Rodrigues. O arrego do presidente Jair Bolsonaro se dá nas vésperas da manifestação de domingo, 26, o plebiscito, contra o Supremo e o Congresso Nacional. Será que Globo e Bolsonaro se juntarão contra o Legislativo e o Judiciário? A conferir. Bolsonaro afrouxou a tanga. Nunca é demais lembrar que em fevereiro Gustavo Bibiano foi defenestrado do governo porque defendia a reaproximação com os Marinho. Na época, Bolsonaro disse que não esse cara Paulo Tonete aí dentro do Palácio do Planalto. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro, ordenou o presidente da República, ao se referir ao vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonete Camargo. Na sequência o capitão, como Bebiano o chama, declara a Globo como inimiga sua e manda o ex-ministro da Secretaria-Geral cancelar a agenda com o executivo da emissora dos Marinho. Agora inimigo passivo, sim. Agora trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Oh, cê tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma porque cê tá trazendo o maior cara que me ferrou, antes, durante, agora e após a campanha, para dentro de casa. Me desculpa. Como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí.